Fala galera, chegamos aqui para mais um vídeo do token o rei do importado, o projeto continua bombando, dando o que falar positivamente falando nas redes sociais, já teve injeção no gráfico, é isso mesmo, like no vídeo, se inscrevam no canal Gêneros, ativem o sininho de notificações e vocês que já conhecem o projeto desta empresa com mais de 7 anos do ramo de importação, bora lá nos comentários deste vídeo, respondam para mim o que vocês estão achando de todas as vertentes, inclusive com NFTs também galera, é isso mesmo, projetaço completo, então like no vídeo e bora interagir comigo, olhem só, está aqui no site já, empresa sólida no ramo de importação desde 2015 galera, é isso mesmo, atuando aí no âmbito internacional nos Estados Unidos, localizado no estado da Flórida, olhem só, nós colocamos um vídeo aqui no canal, aonde o DEV, o Márcio Magalhães, ele mostra lá uma parte do estoque da empresa bombando, galera, deixa eu destacar também aqui, o Telegram deles, olhem só que bacana, quase 5k de membros, ok? Eu coloquei este link na descrição, vejam aí ao lado, nós estamos em muitos grupos no Telegram, dentre eles o token, o rei do importado e nós estamos analisando, pesquisando para trazer informações para vocês e o token, o projeto, o rei do importado tem se destacado nos últimos dias, tem sido aí muito comentado, então nós estamos trazendo aqui para vocês informações de alta relevância, bons projetos, nós gostamos de compartilhar com vocês que são inscritos aqui no canal Gênesis, lembrando, claro, a todos vocês que todo o nosso conteúdo é de caráter informativo, ok? Não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação, não recomendamos compra ou venda de nenhum ativo, criptotoken, serviço, produto, plataforma, ok? Galera, olhem só, eu fiz questão de deixar nesta parte aqui do grupo, por quê? Olha só, a taxa de compra do token é 5% e a de venda é 15%, galera, a cada transação no token há benefício para os holders, ok? O que acontece, pessoal? Olha o mecanismo do token, o rei do importado, eu vou lá para o site oficial novamente do token e vou explicar para vocês o mecanismo deste projeto. A cada transação são geradas aquelas taxas, e aí, pessoal, uma porcentagem dessas taxas é exatamente o que vocês estão vendo aí, produtos Apple, tá? Ele compra, né, o Dev, a equipe, eles compram produtos Apple e aí o que acontece? Eles vendem, porque é uma empresa já especializada neste segmento e aí obtém lucro, galera. O que acontece? É uma roda que não para de girar, já teve aqui compras, já teve injeções no gráfico, está bombando o projeto, ou seja, há uma mescla de estrutura física com estrutura tokenizada, o que dá muito bom aí para ambos os lados, tá, galera? Então, olhem só o mecanismo aí do token, o rei do importado, vale a pena destacar também o site oficial deles, olhem só que bacana, eles aceitam cripto como pagamento e o token, o rei do importado, está aqui, galera. Inclusive, tá, você entrando aqui no Instagram deles, tem depoimentos aqui, clientes mega satisfeitos, nós estamos acompanhando o grupo, né, e aí nós vemos até o WhatsApp deles também nós estamos acompanhando, e aí nós vemos depoimentos ali, é bem bacana. Olhem só como o Instagram deles é bem top mesmo, porque, ó, quase 53k de seguidores, repito, é uma empresa aí com mais de 7 anos, né, no mercado de importação, olha só que top. E aí o último anúncio deles, olhem só, foi aqui o iPhone, né, a partir do dia 7 de setembro, olha só, o lançamento oficial, né, foi no dia 7 de setembro, e aqui estão os valores, ou seja, além do token, né, além da tokenização, quem deseja trazer, né, algum produto da linha Apple, por exemplo, como você está vendo aí, galera, depoimentos de clientes, muito bacana a empresa, muito bacana a estrutura. E o DEV também, vale a pena resaltar, né, este é o Márcio Magalhães, o senhor, nós já batemos aí muito papo com ele, né, conversamos, tiramos muito aí das nossas dúvidas, né, lá atrás, e o que acontece? DEV público, foi feito com a YC, ele está aí de fato, né, dando a cara no projeto na área tokenizada, porque na empresa ele já está lá há mais de 7 anos, e ainda falando do projeto tokenizado, galera, é um projeto, é um token, né, um ativo com o supply de 2.600.000 unidades, bem baixo aí o supply, top demais, eles estão também fazendo AMAS lá no grupo do Telegram, vale a pena vocês entrarem lá para acompanharem todas as informações, olhem só, este é o canal do YouTube dele também, outro dia nós estávamos assistindo aqui um conteúdo, ele explicando todo o mecanismo, é exatamente este aqui, ó, ele explicando todo o mecanismo de importação, muito top, tem imagens lá da empresa, né, lá nos Estados Unidos, galera, olhem só também o número de inscritos, 26.6 mil inscritos no canal, nós estávamos fazendo uma somatória aqui das redes sociais deles, é, passa aí de mil inscritos, é, 100 mil inscritos no total, tá, galera, bem top aí, é, vamos continuar monitorando, porque vem também os NFTs aí, é, pela OpenSea, então nós vamos continuar monitorando tudo sobre o rei do importado, mostrei tudo aqui para vocês neste vídeo, ativem o sininho de notificações, porque no nosso próximo conteúdo token, o rei do importado, você já receberá no seu celular uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão aqui no canal Gênesis, ok? Lembrando mais uma vez que todo o nosso conteúdo é de caráter informativo, não fazemos nenhum tipo de recomendação aqui, vou ficando por aqui, grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo conteúdo aqui no canal Gênesis.